campeão vencedor deus asas tô sem voz já gravei três vídeos seguida querido então me dá um desconto aí um salve para as profanas né não já quero deixar nos comentários um salve para as profanas porque vocês não são palhaças eu não tô aqui gravando vídeo para ninguém comentar nesses vídeos quero só o bonde das profanas comentando em peso em um salve para as profanas pode descer a tela já comentar e deixar um like se você é novo canal já vai se inscrevendo deixando um like no vídeo que liberar de blogueira de youtuber me segue no instagram também para a gente ter uma amizade me manda um direct lá eu converso com todo mundo o link tá na descrição meu roubo é vitória hoje eu vim aqui contar uma história bem básica da minha vida que eu sei que vocês adoram saber da minha vida assim como também adoro saber da vida dos outros sabe como a fofoca vegana faz bem para a saúde eu vim contar do dia que a minha pastora da igreja descobriu que eu era gay é como eu disse já em vários vídeos eu não me assumi me tiraram do armário que é uma péssima forma de você sair do armário né alguém te tirar é horrível não quero que ninguém passe por isso mas como eu passei eu vou contar para vocês um vídeo mais atualizado tem um vídeo que eu conto sobre isso mas eu quero contar ele já é meio antigo que eu contar de uma forma melhor para vocês novos que estão inscritos aqui no meu canal então o ano era 2016 eu acho final de 2016 por ali tava eu lá muito incubada dentro da igreja não que eu era evangélico vocês já sabem disso eu dançava no grupo de coreografia era uma dançarina profissional evangélica querida aceita meu amor que já no meu currículo tem lá dança profissional de coreografia da igreja não sou palhaça eu era incubado sabe tipo fazer dietro eu fui eu orava com as meninas da igreja para me fingir sabe eu dizia que eu pegava as meninas aquele aquele babá de gente tá no armário sabe então aí tava lá no belo dia no ensaio de coreografia aí o meu líder da coreografia chegou em mim e tal e me chamou para conversar no canto separado do certo aí eu falei tá vamos né não desconfiava de nada aí ele perguntou para mim se eu era gay aí eu falei que não claro que eu nunca não ia falar assim de primeira né eu neguei eu falei não eu já fiquei já gelei sabe quando você sente o gelo subindo sem desde a ponta dos seus pés até o da cabeça assim eu gelei na hora que ele perguntou isso eu falei nossa gente ele descobriu aí ele perguntou de novo Vitor você é gay e eu falei não não por que que você tá perguntando isso e tal nossa eu tava com muito medo eu tava tipo duro assim de ver já tava congelado já de medo aí ele falou e tal porque um boy que eu tinha ficado que eu ficava escondido sal né calada na surdina da noite que eu não sou palhaça né não eu era incubado mas não tava morta é um boy que eu tinha ficado contou para ele por muita coincidência esse boy era amigo dele e acabou contando que tinha ficado comigo e contou até os detalhes gente do que que aconteceu a gente eu fiquei com tanta vergonha com tanta vergonha que você não tem noção queria abrir um buraco no chão sem ter minha cabeça não sair nunca mais ele contou até os detalhes do que aconteceu no nosso encontro eu fiquei tipo assim gente buche de merda se eu eu vi esse esse boy na minha frente eu tava giletado cortava ele picotava ele em mil pedacinhos jogava dentro de uma mala jogava dentro do rio e despachava pra Chernobyl deus de misericórdia falei tão rápido agora que meu deus ah meu jeitinho imperativo de ser eu tenho movimento da imperatividade eu sou uma imperatriz aí ele falou que já tinha contado para pastora da igreja que a pastora no caso era mãe dele e tipo assim eu ficar eu fiquei meio assim falei gente porque você fez isso sério ele ele pegou ele e a mãe dele é espalhar para todo mundo da igreja contou para todo mundo que eu era gay tipo sem me consultar sem sem consultar sabe foi muito tipo sem ética falta de ética total ele começou a contar para todo mundo da igreja para todo mundo do grupo de coreografia como se fosse eu como se eu tivesse me aberto só porque ele descobriu sabe na verdade não eu não tava preparado para me assumir ainda sabe porque você tem que se sentir preparado não alguém sair contando por você e foi horrível porque tipo assim todo mundo da igreja no outro dia já tava sabendo porque ele com ele a a pastora contou para todo mundo é isso foi mó bapapapá eu era muito tapado naquela época e não falei nada sabe mas se fosse hoje em dia se fosse hoje em dia meu amor ia levar giletada na cara porque eu não sou viadinho meu amor sou travesti então me respeita que eu sou perigosa sou bandidona jogadora de gta então olha quebrei até o negócio da dó já quebrei tudo tô nervosa aqui ó se fosse hoje em dia querida sou sistemática se mexer comigo hoje eu tô nossa se fosse hoje em dia se fosse hoje em dia eu teria feito um barraco daquele dentro da igreja que eu não sou palhaça eu teria feito o barraco mesmo tá onde já se viu tirar alguém do armário você contando para todo mundo assim gente isso não se faz é o cúmulo eu fiquei nervosíssimo nervosíssimo mas eu não falava nada porque eu tinha medo que eu era muito bobo muito tapado naquela época aí eu aceitei né eu tive que ir num bala ali ele contou para todo mundo eu tive que concordar antes como mais eu mentir e a partir daí eu comecei a me assumir mas foi só para os meus amigos para que eu conhecia e tal mas eu comecei falando que eu era bi que já sabe né como quando a pessoa sai do armário ela meio que ainda não tá no começo ainda tá se aceitando por completo então eu falava que eu era bi só para amenizar um pouco achava que dava um pouco menos de impacto na hora que eu falava né eu falava que era bi gente nos cultos assim chegava a pastora assim eu não consegui olhar para a cara dela de vergonha sério me dá uma vergonha uma vergonha tão grande de ter descoberto dessa forma gente é a pior forma possível alguém o cara contou até os detalhes do que a gente fez para ele ele foi e contou para a pastora gente eu fico ai eu fico com raiva só de pensar gente nossa se fosse hoje em dia me deu de misericórdia eu teria dado um tato nele porque eu não sou palhaço eu não consegui olhar para a cara da pastora porque eu tinha vergonha tinha muita vergonha de saber que ela tinha descoberto e que ela sabe até dos detalhes nossa eu queria abrir um buraco e minha cabeça não sair nunca mais queria sumir daquela igreja mas enfim não foi tanto tão rígida se ela não foi tão rígida assim comigo porque porque na minha igreja já tinha mais gay já tinha lésbica então tipo assim ela já tava meio que acostumada não foi tanto impacto assim mas acredito que se fosse um pastor mais convencional sem uma igreja mais convencional que não tem esse tipo de pessoa não tem não tem pessoas do meio lgbt acredito que seria muito mais rígido da jeito que eles são que evangélico é e tipo é pior brigou se expulsar você da igreja né deus ter misericórdia não duvido nada a gente sério foi o pior dia da minha vida me senti tão envergonhado tão envergonhado foi a pior experiência da minha vida você tem noção do que que é isso alguém te tirar do armário e no outro dia ela já sai contando para todo mundo foi o cúmulo foi o cúmulo o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos mas fazer o que é a vida a gente tem que aí tem que remando conforme conforme a onda né fazer o que mas vocês aí que me seguem que estão incubados ainda eu entendo vocês mas calma que vai ter a hora certa para você sair do armário é só cuidado para ninguém tirar do armário é porque Deus tem misericórdia é a pior coisa do mundo mas enfim uma hora chega vocês vão se sentir preparados para se assumir tá eu gosto de falar isso porque muita gente que me assiste não é assumida ainda então espero ajudar alguém tá mas não morri tô aqui ó maravilhosa pleníssima querida mais profana desse mundo a rainha da profanidade a imperatriz de na maquesa tá para alegria de muitos para tristeja de poucos porque eu sou querida meu amor as pessoas me amam aquelas a gente é isso é uma experiência que eu tive quando me tirar do armário essa foi foi o dia que quando a partir desse momento que eu me assumi que eu comecei a assumir para as pessoas que me assumiram por mim né fizeram um favor né de de contar por mim né então é isso deixe aqui nos comentários sua experiência como você se assumiu você que já é assumido quero saber sua história deixe aqui nos comentários que eu quero ler adoro ler suas a história de vocês a experiência de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado você que assistiu até aqui um beijão e até o próximo vídeo fui e aí e aí Obrigado.